Tá amarrado, rapaz? Tira daqui, senhor. Você? Tira daqui. Eu fiz isso. Eu que fiz isso. Você não tem nada com isso, né? Mas eu fiz isso. Morri assim na hora. Tira daqui. Tira daqui. Tira daqui. Tira daqui. Tira daqui. Tira daqui. Não, nossa senhora. Se te agredir, você fala. Aí a conversa muda. A morte chega pra você, João. Mas só ele, pai. Fora, demônio. Sem tempo é Jesus, ó. Repreende ele, senhor. Essa senhora é preciso tomar. Tá repreendido, caralho? Eu vou te pegar. Você não pega ninguém, não rapaz. oi 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 os oi 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 a Mãe, ele vai morrer em três dias. A patrôa vai matar ele em três dias. Ele vai morrer em três dias. Só ela pode se libertar. Aquela maldita. Ela tá orando pra ele.